Lepo, Lepo, Lepo Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Lepo, Lepo, Lepo Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 rá Lepo, Lepo É tão gostoso pro meu rá, 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 rá Lepo, Lepo Ah, eu já não sei o que fazer Por o pé rapa com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado quando levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 rá Lepo, Lepo Vai! É tão gostoso como eu E eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo a rocha negona É do meu Mulher, mulher É tão gostoso como eu Todo mundo dá chão É mulher É do meu É tão gostoso como eu É do meu 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 É da minha